Essa turma participa de aulas de pilates, atividade física com inúmeros benefícios para a saúde do corpo e da mente. As aulas fazem parte da Academia da Saúde, um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco e que é realizado no Espaço do Céu das Artes. Depois de um ano e quatro meses sem aulas por conta da pandemia, essa retomada das atividades deixou muita gente feliz. Isso aqui é vida para a gente, a gente fica muito parado, fica cheia de dores. Assim eu estou, só uma vez que eu vim eu já tive uma semana melhor, muito melhor, isso aqui é uma riqueza. A Patrícia aproveitou a oportunidade e se inscreveu no projeto. A atividade física é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional. E aí eu estou há um ano e meio trabalhando em home office só em casa, então para mim está sendo muito bom. Então foi bem legal. Para que as aulas fossem retomadas, protocolos de segurança foram estabelecidos. A gente está com o número reduzido, estamos mantendo o afastamento, estamos com a organização da higienização e principalmente a utilização da máscara. Então a gente está tendo todos esses cuidados diante dessa pandemia. Mas que a gente consiga voltar com segurança e adequando aí para a nossa população melhorar a saúde e qualidade de vida depois desse pós-covid, porque a gente também tem pacientes pós-covid aí, que aí a gente está na reabilitação deles. O Céu das Artes e do Esporte está com inscrições abertas para turmas gratuitas de balé, acordeon, artesanato, informática, kickboxing, skate, patins, oficina infantil de breaking, hip hop e capoeira. As inscrições devem ser feitas aqui no Céu das Artes de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã até o meio-dia e da uma e meia da tarde até as cinco e meia da tarde. Ainda há vagas disponíveis para diversos cursos. A procura sempre foi grande, sempre os pedidos houve bastante, né? E hoje, se iniciando com umas turmas cheias e dizendo para a população que nos procure, venha aqui ao local do Céu das Artes, que a gente vai tentar encaixar e fazer o melhor para todo mundo. São atividades de graça para crianças, para jovens e para adultos, terceira idade também. Isso, o Céu das Artes sempre teve isso aí, né? Gratuitamente, todas as atividades nossas. E temos aí uma extensa, já projetos, já soltos para a população. Ainda pretendemos abrir mais novos cursos no decorrer desse ano aí. E aí E aí